Música Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Loja Conceito, ao nosso show home da Espaço Smart aqui em Curitiba. Hoje recebendo o Rafael Newman, nosso gerente de produtos. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo, Douglas? Já falou bastante com o nosso convidado de hoje, que é o arquiteto Gilson Werneck. Tudo bom, Gilson? Bem-vindos. Gente, é um prazer poder receber parceiros e clientes e poder demonstrar toda a ideia e toda a proposta que a Espaço Smart tem com essa Loja Conceito. E aí recebendo o Gilson com algumas particularidades, porque é um arquiteto com uma larga experiência na questão de sustentabilidade, na gastronomia e por aí afora. De forma que eu vou entrar no assunto com ele, mas Rafa, quando a gente fala de construção a seco, principalmente em parte de sustentabilidade, como estilo frame, PVC, estilos de telhas single, entre outros produtos como fotovoltaica, a gente tá falando que a construção civil no Brasil segue pra um caminho sem volta de sustentabilidade e isso é ponto. Eu acredito, Douglas, que a sustentabilidade hoje já passou de um tema estudado em escola, em faculdade. A sustentabilidade ambiental, que envolve alguns produtos da maneira que ele é fabricado, ela também se envolve com a sustentabilidade econômica de entregar uma obra com uma economia em volta, adaptável, ajustável à localidade. E acredito que os produtos hoje da Espaço Smart entregam esse silo sustentável já no ser dele. Aliás, você falou uma questão do selo, não sei se o Gilson sabe e você aí na sua casa também, mas nós temos um selo de sustentabilidade internacional do qual podemos nos orgulhar de participar. Sim, nós fazemos parte do Green Council, somos certificados e fazemos parte do grupo pra mostrar que a sustentabilidade faz parte hoje do nosso dia a dia, das nossas obras. Gente, aí Gilson, duas coisas muito legais que eu quero extrair do seu conhecimento profissional. Primeiro, eu queria que você me falasse essa questão da sustentabilidade, como é a visão do arquiteto. O Rafa falou algo muito importante, ela já passou daquele ponto onde as pessoas só ligam a sustentabilidade ao preservar uma árvore ou algo. Como você lida com isso, sendo mestre no assunto? Me fala um pouquinho dessa tua visão dentro do segmento. Bom, uma das minhas atuações hoje, além de profissionalmente dentro do escritório, que já tem 36 aninhos, não é a minha idade, é a idade do escritório, eu tenho uma atuação forte no meio universitário também, então é bastante interessante ver como hoje a gente vê as novas gerações de arquiteto atuando e a gente tem a felicidade de poder participar da formação deles. E o tema sustentabilidade, uma arquitetura preocupada com o meio ambiente, preocupada com o ciclo de vida dos materiais, principalmente, de onde eles vêm, qual é o destino final após o uso, qual é o ciclo de vida deles. É uma preocupação que desde os primeiros projetos na universidade e até os projetos que os alunos nossos vão fazer depois de formados, é uma preocupação sempre constante e que traz, assim, debates acalorados. Interessantes. Bastante. Então é importante a abertura desse canal, esse espaço aqui surgindo já com os esqueletos aparecendo, aqui a gente vê as entranhas do sistema construtivo. Ou seja, se a gente não tiver realmente atualizado e conhecendo o que o mercado oferece de possibilidades para chegar nesse novo momento, às vezes você pode fazer um investimento errado sem necessidade, porque grandes profissionais nós temos aqui desse lado, grandes produtos nós temos aqui através do Rafa, representando toda essa cadeia segmentada que a Smart tem com relação à construção a seco. E aí você pode ter certeza que o papel de todos eles é melhorar, é evoluir a construção civil no Brasil. É isso que, no fundo, todos nós queremos. Eu juro que eu queria ficar aqui, Gilson, conversando. Falou, faltou falar de gastronomia, mas aí eu vou ficar muito tempo. Mas eu espero que a gente possa voltar a se reencontrar e fale de outros assuntos, porque com certeza a sua larga experiência vai auxiliar bastante. Obrigado. Rafa, obrigado. Obrigado pelas informações. Voltamos em breve, porque temos muito trabalho, muito conteúdo para vocês acompanharem nos canais da Espaço Smart. Encontramos vocês. Tchau. 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 Tchau.